Como saber se você foi bloqueado no WhatsApp por uma pessoa? É o seguinte, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, mandei esse oi aqui, tá vendo que aparecem duas barrinhas cinzas? Agora elas ficaram azuis, por quê? Porque a pessoa, no caso o Júlio, que eu mandei essa mensagem, ele acabou de ler as minhas mensagens, por isso elas ficaram azuis. Porém, se eu mando o oi novamente e ele fica cinza, significa o quê? Duas coisas podem significar, ou o Júlio ainda não leu, ou ele não tem a confirmação de leitura ativada. Como assim, Vinícius? Você vai me mandar mensagem, ele vai ler, vai te responder, mas vai ficar sempre cinza porque ele não ativou para ficar azul, beleza? Então isso pode acontecer. Porém, duas barrinhas significa o quê? Que a sua mensagem foi entregue. Se por acaso, você mandar uma mensagem para alguém e ao invés de aparecerem as duas barrinhas, aparecer apenas uma, o que isso pode significar? Primeira coisa, pode ser que a pessoa esteja sem internet, ou ela ou você, e aí essa mensagem não consegue ser entregue. Porém, se passar algumas horas ou até mesmo um, dois dias e essa mensagem não for entregue e você tiver certeza que você tem internet, as chances são que essa pessoa tenha te bloqueado. Porque quando alguém te bloqueia, você consegue enviar a mensagem, porém ela não é entregue. Então, se aparecer uma barrinha apenas, significa que ela foi enviada, porém ela não foi recebida pela pessoa. Então, se ela não foi recebida, saiba que existem basicamente essas duas possibilidades. Ou você e a pessoa estão sem internet, ou ela te bloqueou. Então, se passaram alguns dias e você viu que não é entregue, que a sua mensagem não é entregue para a pessoa, provavelmente as chances são que ela tenha te bloqueado. Beleza? E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal, que todo dia tem conteúdo aqui para você não perder nada e realmente aprender a usar melhor o seu celular, sem medo e sem depender dos outros. Tá jóia?